Noite de quarta-feira, MA034, que liga Caxias ao povoado Baú, homicídio com arma de fogo por volta das 19 horas e 30 minutos. Polícia militar no local, Wilson também já fazendo os primeiros levantamentos aqui da perícia, um tiro, a queima-roupa na região da cabeça. Corpo identificado aqui pelo pai, que está no local, é o Francisco Batista de Souza, de 28 anos. E o pai dele está aqui, vamos sentar a conversa aqui. O senhor, é seu filho aí, o Francisco? É, meu filho. O que você acha que aconteceu aí com ele? O que aconteceu? Rapaz, não sei nem informar direito do que aconteceu. Acho que é um dos meus pessoal, usando certos problemas aí. Ele é usuário? É. O senhor tem conhecimento que ele é usuário? É, tem. Há muito tempo que ele usa droga? Faz, há muito tempo. Morava com o senhor ou morava sozinho? Não, ele não morava comigo não. O senhor como pai, conselho, não falta? Não falta não. Sempre esperavam, né? Uma notícia ruim pra mim. É. Que não andava nesse pessoal aí. Então tá bom. Conversamos com o senhor Luiz, que é o pai do Francisco Batista de Souza, de 28 anos, que foi assassinado agora há pouco aqui, por volta das 19h30, com um tiro na cabeça. Polícia militar. Acaba com o Luiz, o senhor chegou aqui, 190 foi acionado e o senhor chegou aqui, o que é que você presenciou na hora? Nós chegamos no local aqui, já presenciamos aqui, como vocês estão, as imagens mostram aí o corpo aqui já estava jogado aqui. e alguns vizinhos só ouviram os disparos, que houve, segundo as informações, foram três disparos. E as informações que obtivemos das familiares, inclusive do pai dele aí, agora por passando a entrevista, é lamentar a situação, né? Porque às vezes a pessoa se envolve com esse tipo de coisa. É triste de conversar com o pai nessa situação aí que ele disse que já esperava, qualquer momento, sei. Exatamente. Agora, segundo as informações que obtivemos aqui também, que não foi visto ninguém, os vizinhos não estavam no local. Está a pé? Segundo as informações, sim. Aqui é um local muito escuro, acho que a pessoa que tentou fazer, que fez isso com ele, aproveitou da oportunidade de ser um local ermo aqui, sem ter na escuridão, e no momento aí que afetou o disparo, os vizinhos saíram, mas só viram o corpo no chão, não viram nenhuma pessoa não. Inclusive, por falar desse local, há 15 dias atrás, mais ou menos, nós tivemos um homicídio. Há uns 15 metros daqui. Exatamente. Pela escuridão. As informações de alguns familiares é que quase dialturnamente aqui está tendo disparo de arma de fogo, segundo os vizinhos.